Quando o Guga toca a mulher pode dançar Pode se soltar, pode começar a sentar Mas promete pra mim que cê tá gostoso Que tu vai sentar bem gostosinho Quando o Guga toca a mulher pode dançar Pode se soltar, pode começar a sentar Quando o Falcão toca a mulher pode dançar Pode se soltar, pode começar a sentar Mas promete pra mim que cê tá gostoso Que tu vai sentar bem gostosinho Mas promete pra mim que cê tá gostosinho Vai sentar bem gostosinho Vai, vai, vai E aí